Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, todo poderoso. Na receita de hoje, eu vim trazer para você e para a sua família uma salada quente para o inverno, né? Muito nutritiva e muito saudável, né? Para você e para a sua família, né? Vamos lá fazer? Mas antes disso, não esqueça de inscrever no meu canal, compartilhar meu vídeo para todo mundo que você conhece, né? E não vamos enrolar, vamos fazer, né? E também fica comigo até o final desse vídeo, que a Lu vai trazer uma mensagem linda para você e para a sua família, né? Então, nessa receita quente e nutritiva, a Lu vai precisar de meio quilo de frango, tá? Três batatas, duas cenouras pequenas, né? Aqui é 200 gramas de vagem, o meio pimentão verde, meio pimentão vermelho e o meio pimentão amarelo, né? Aqui a Lu vai precisar da salsa e também do cheiro verde, né? A cebolinha, né? E do milho, uma lata de milho e três dentes de alho e uma cebola, o azeite e a pimenta do reino, né? Então, vamos fazer? Então, vamos começar a cortar, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto